Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Manuel Henrique trazendo mais um vídeo aqui para o canal Canivetes e Músicas do nosso amigo Firmo Neto. E hoje eu vou trazer um canivete aqui de uma marca que, de uma maneira geral, que eu já percebi aqui no Brasil muitas pessoas que amam hotelaria não conhecem essa marca, tá? É uma marca italiana, tá? E, assim, na Europa, nos Estados Unidos e em alguns outros países é uma marca que ela é bem conhecida e é muito respeitada pela extrema qualidade dos produtos dela, tá? Facas e canivetes. No segundo semestre de 2021, uma irmã minha viajou para a Itália, para Milão e passou lá 15 dias e eu pude realizar o sonho de adquirir duas peças dessa marca, uma faca e um canivete. O que eu vou apresentar para vocês hoje é o canivete, tá? E a faca eu vou apresentar para vocês num vídeo posterior, ok? Essas facas, principalmente, eu acho o design das facas dessa marca que chama Stream Rachel eu acho o design extremamente bonito, é muito bonito mas vocês sabem que os italianos, né? Os designers italianos, eles são famosos por isso, né? Por fazer objetos com uma beleza muito alta, muito grande, né? Com formatos, com formas diferenciadas, marcantes basta a gente lembrar das marcas de carros italianos, né? Carros esportivos, né? Maserati, Lamborghini, Ferrari e outras marcas que a gente já pensa logo em beleza, né? A gente associa à beleza. O canivete, como eu falei, ele é um canivete talvez um pouco mais comum o formato apesar de que ele também tem um formato diferenciado, tá? Mas ele não é tão assim, eu acho que essa questão do design não se destaca tanto nesse canivete tem destaque também, mas não é tanto Na faca, que eu vou mostrar num vídeo futuro para vocês vocês vão perceber que essa questão do desenho, que eu falei para vocês, já se destaca mais, tá? Essa marca, a Stream Rachel, ela é uma marca que fornece as facas de combate para o exército italiano e também ela fornece para algumas tropas especiais ao redor do mundo, tá? Que adotaram as facas dessa marca Ela tem uma linha bem grande de facas, de canivetes, né? E ela é muito, como eu falei, muito respeitada no mundo todo, beleza pessoal? Então a gente vai, vou voltar aqui a câmera para a bancada para mostrar para vocês o canivete e falar das características desse canivete, ok? Então vamos lá pessoal, esse aqui é o canivete, obviamente que está fechado eu vou abrir ele para vocês, tá? Vocês vão se lembrar, naquele vídeo que eu fiz falando sobre os micro canivetes que eu falei que eu fiz uma divisão dos meus canivetes, né? Os micro, os pequenos, os médios, os grandes e aqueles que eu chamo de monstros Esse canivete aqui, ele está na categoria monstro, tá? Ele é um canivete muito grande, pesado e extremamente robusto Isso é uma característica, tá? Dos canivetes da marca Stream Rachel São canivetes que tem essas características, normalmente as facas também, ok? Então eu vou mostrar aqui o canivete para vocês, vou abrir e vou falar das características dele para vocês conhecerem essa peça aqui da cutelaria italiana, ok pessoal? Vamos lá Para abrir tem que ser com as duas mãos, tá? Esse aqui tem que ser com as duas mãos, ok? Deixa eu botar ele nessa posição Aqui Vocês percebem que ele realmente é muito grande, tá? Para vocês terem uma ideia das dimensões dele, né? Ele tem 11,9 de lâmina, tá pessoal? Ele tem 14,5 de cabo E o comprimento total dele é 26,4 centímetros O peso desse canivete aqui é 322 gramas E a dureza dele, aquela tabela do HRC, é de 58, tá? Então você percebe que é um canivete realmente muito bruto O aço desse canivete é um daqueles que a gente chama de super aços, tá? Eu não vou saber falar o nome Eu escrevi aqui num papel para mostrar para vocês Esse aqui, não sei se vai dar para vocês verem na tela Talvez não, deixa eu botar assim, será que é assim? Não sei Tá, eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui Opa, aqui ó Esse é o nome do... Não sei se vai ficar ok na tela Mas é esse nome É um aço alemão, tá? Que se chama... Eu acho que é Bohrer Ou Bohrer O Boller Eu não sei É o Boller Com certeza está errado A maneira como eu estou falando Mas é Boller N690 Então é um dos chamados super aços Então a lâmina dele é feita desse aço, ok? Ela tem essa cobertura especial aqui Que é para proteger ainda mais Tanto a lâmina quanto o cabo, ok? E o que mais? Ah, sim O perfil de desbaste dessa lâmina dele, pessoal É o desbaste flat, tá? É o desbaste flat da lâmina E o formato da lâmina é o chamado drop point, ok? O que mais? Ah, sim Uma coisa muito importante Eu falei sobre robustez, né? Pois é Ele tem simplesmente 6 milímetros de espessura Aqui, ó 6 milímetros De um aço extremamente forte Que é esse aço que eu falei o nome lá, né? O aço alemão, ok? Então é um canivete muito, muito bruto, tá? E eu vou falar agora para vocês Sobre a questão das travas dele Então, então, das travas Esse canivete, ele tem duas travas Todas duas extremamente robustas A primeira trava é uma trava que tem aqui Que ela é incorporada, tá? Ao sistema do canivete Ou seja, é uma trava interna, né? Incorporada ao sistema do canivete A segunda trava É esse pino aqui, pessoal, ó Esse pininho, ok? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês Como é que funciona esse pino aqui Essa trava aqui Ela já é extremamente robusta Tá? Muito, muito mesmo Beleza? Para você poder fechar ele Você tem que puxar Ela para cima Com os dois dedos Para poder, então Fechar o canivete, tá? Se você não usar os dois dedos aqui Você não consegue puxar Porque ela é dura Ela é rígida Porque ela é muito forte, né? Então ela tem isso Olha aí o barulho, tá vendo? E aqui a gente tem um pino Que está preso aqui Por um mini ou micro mosquetão, né? Aqui na lâmina Desculpa, na lâmina não No cabo Aqui na parte de trás do cabo, ok? Isso aqui foi eu que coloquei esse sistema Ele não vem assim Depois eu vou falar um pouquinho Sobre isso para vocês Você vem aqui, ó Enrosca Esse pino aqui Pronto Você enroscou, ok? E aí você tem duas travas A trava integrada ao próprio corpo Do canivete Obviamente na parte interna E você tem aqui Esse pino Que trava a parte de baixo Então ele tem duas travas Uma em cima e uma embaixo aqui Isso aqui transforma esse canivete Em uma faca fixa, tá pessoal? Vira uma faca fixa isso aqui É muito, muito forte É impossível disso aqui Fechar na sua mão Com essas duas travas aqui Pode ter certeza que não vai acontecer Inclusive eu vi uma vez Um vídeo de um cara De um, acho que norte-americano Que ele comprou esse canivete E ele fez batone com esse canivete Cortou várias e várias Pedaços de madeira Usando aquele sistema do batone, né? Pra poder provar a eficácia Dessas duas travas do canivete E realmente é impressionante Depois ele tirou aqui o pino E tava funcionando normal o canivete, tá? Depois que ele fez Várias sessões de batone, né? Tava em perfeitas condições O canivete, ok? Então ele é um canivete Que a característica principal dele é isso Robustez Ah, sim Eu esqueci de falar o nome do canivete, né? Tava falando tudo e esqueci o nome O nome é esse aqui, pessoal Esse aqui é o nome dele, ok? É Rao 2 R-A-O-2 Rao 2 Beleza? E como eu falei A principal característica desse canivete É o fato dele ser muito Mas muito robusto É um canivete pra trabalhos muito pesados Tá? E com travas extremamente eficientes 6 milímetros de espessura E o peso dele Ele pesa 322 gramas Então ele não é um canivete também leve Nem poderia ser, né, pessoal? Um canivete desse tamanho Com 6 milímetros de aço Não teria como ser um canivete leve, né? Então ele pesa 322 gramas Ok? Turma É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Da apresentação do canivete Deixo aqui um grande abraço pra vocês E tudo de bom Oi, gente É isso aí Mais um presente do nosso amigo Manuel Henrique Lá do Distrito Federal Pro nosso canal Manuel Henrique Mais uma vez, meu irmão Muito obrigado Como eu disse Não fosse ele Eu não conheceria essas coisas diferentes Como esse canivete bruto aí Que ele mostrou Pra gente nos detalhes Ó, perguntas Qualquer coisa Pro Manuel Henrique Coloca aqui embaixo Coloca aqui abaixo nos comentários Que eu tenho certeza Que ele responde Ele é muito mais É... Vamos dizer assim Atento do que eu Pra essas coisas Responder E tem mais informação também Diferente de mim Que faço as coisas Meio avulso Meio sem informação Mais pra ter conteúdo Ele tem mais cuidado nisso Por isso que eu acho Que o Manuel Henrique Daria Tenho certeza Que ele teria condição De ter um bom canal Sobre esse assunto Aqui no YouTube Certo, gente? Manuel Henrique Obrigado você, meu amigo Chave Pix aqui Pequenas doações É o nosso e-mail Firmoneto Arroba e arroba .com.br Nós aceitamos Recebemos as pequenas doações Isso ajuda a manter o canal Tá certo? Ó, torne-se membro do canal Dentro do possível Os membros recebem antes Todos os vídeos Podem nos enviar pequenos vídeos Como o Manuel Henrique faz Pra que a gente publique aqui Tá? Se você é membro do canal E quer nos mandar alguma coisa Basta sinalizar aí Que eu passo pra você Tudo como precisa ser Bem prático Com o seu celular Mesmo que você faz E hoje os celulares filmam Em 4K Nem precisa Em 4HD O Youtube só recebe As imagens em 4HD Então em 4HD Já é suficiente Todos os celulares Fazem isso Hoje os intermediários Fazem isso Muito bem Tá certo, gente? Muito obrigado a vocês Continue acompanhando o canal Compartilhem Se você não é inscrito Considere se inscrever Isso é importante pra gente Assistir aos nossos vídeos Os assuntos são esses E diversificados Outros mais Abraço Tchau Tchau Obrigado.